Você já se imaginou ganhando pelo menos 5 mil reais todos os meses fazendo aplicativo sem escrever uma única linha de código? Então clica no comentário fixado. A questão, assim, o guidebook que você tem para analisar se você vai investir no negócio ou não. Os principais critérios que Carol Pfeiffer analisa para saber putz, vou me tornar investidora. Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, de novo, se você não souber seus números, eu acho que a conversa já fica esquisita. Tá bom. Entendeu? Acho que as pessoas têm que ter essa consciência. Isso é meio que obrigatório, né? Exato. Não é se você vai investir ou não. É, no mínimo, você tem que saber os seus números para fazer o jogo. Exato. E, assim, às vezes o negócio está pequeno. Por exemplo, eu investi na Florent, que é de moda, né? E, tipo, até remexe um pouco do que eu queria ter trabalhado na minha vida. Mas, no caso dela, é de uma economia circular. Então, ou seja, ela tem refibragem e tudo mais. Ela colabora com o meio ambiente no mundo da moda. E foi, assim, é o que eu falei para ela na hora. Falei assim, cara, nem sei onde isso vai dar. Eu não sabia se, de fato, ia ter tração ou ia ter resultado e tal. Mas tinha um propósito claro. Então, tem algumas coisas. Mas ela sabia os números dela. Ela fez um estudo. Ela estava muito nervosa, mas ela sabia o que ela estava falando. Então, assim, todos os empreendedores que eu, Carol, investi, sabiam os números deles. Primeiro ponto. Segundo, eles tinham um propósito muito claro. Por quê? Se você tem um propósito muito claro, você vai fazer o que precisar ser feito para dar certo. Então, meu, é faca nos dentes, você vai para cima e você faz e acontece. Se você não tem um propósito claro, cara, ah, não, eu tenho aqui três negócios, já começa que, mano, se aquela ideia é errada, você não está tão preocupado assim. Então, pô, se eu vou colocar meu dinheiro em meu tempo, porque é um smart money, o Shark não é só para colocar dinheiro. Se você é só para colocar dinheiro, coloca na bolsa, que é o terceiro fator que me impede de investir. Se você apresentar um negócio que eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, mas ninguém vai ganhar dinheiro, eu estou fora. Porque se é só para ganhar dinheiro, eu ganho na bolsa. Eu não preciso ser só sócia. Não preciso falar com ninguém, não preciso ter cliente, nada. Eu compro e vendo uma ação e ganho dinheiro. Então, ou seja, se eu vou ter toda essa trabalheira de acelerar alguma coisa, tem que ter um impacto na vida de outras pessoas. Tem que ter uma finalidade maior do que o seu bolso. Isso, para mim, realmente importa. E o último ponto, e o mais importante de todos, na verdade, é a humildade. Então, por exemplo, você é arrogantinha, você vai falar assim, eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo, isso aqui. Então, você não precisa de mim, vai. Então, ou seja, se você está pedindo que eu entre, que eu invisto em você, eu quero entender que você, beleza, você tem potencial, que você sabe o que você está fazendo, mas você está aberto a evoluir. Eu estou há 16 anos no mercado financeiro, eu continuo aprendendo, eu nunca vou parar de aprender. Então, ou seja, se a pessoa não tem isso para mim, não faz parte do jeito como eu lido com a situação. E daí, a gente não vai ter um relacionamento saudável, então não faz sentido. Então, esses são os fatores que eu olho na hora e que é difícil de olhar, né? Então, deixa eu recapitular aqui. Porque, por exemplo, a humildade é o mais difícil de você analisar. É mesmo, é o mais difícil. De analisar ou de você ver aparecer? De você... Não, não. É fácil de ver aparecer lá. Todos que eu investi, eu acho que tiveram esse perfil, né? Agora, é muito difícil de você conseguir sentir isso, porque... Entendi. Às vezes, você descobre depois que não era aquilo que você viu, né? Breno, você pode ter um relacionamento, você pode casar, ficar 30 anos casado com a mesma pessoa e você não conhecê-la a fundo. Então, ou seja, é difícil a gente se conhecer. O autoconhecimento é uma coisa que a gente não fala quando a gente é criança, não fala na fase adulta, não fala. Então, ou seja, isso é difícil. Para a gente ter autoconhecimento, imagina você analisar uma outra pessoa para saber, naquele momento que ela está nervosa, que tem outros fatores envolvendo tudo aquilo. Ou seja, ela não é ela no estado natural. Ela está, obviamente, tentando ser um personagem dela mesma ali. E normal, né? E se vender, é uma TV, é o Shark. Sem dúvida. É. E aí E aí E aí E aí E aí